A homenagem é para Vitor Micael, de apenas 10 anos, que morreu ao tentar impedir que o irmão Davi Lucas, de 5 anos, fosse levado pela forte tromba d'água formada na Galeria Central da Avenida Tomás Novellino, após as chuvas no último domingo em Sacramento, cidade que fica a cerca de 78 quilômetros de Uberaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, Davi foi arrastado primeiro, e Micael, na esperança de salvar o irmão, entrou na correnteza e acabou sendo levado pela água. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos foram arrastados por aproximadamente 600 metros. A tubulação é responsável por conduzir a água de toda a cidade até o riacho. De imediato nós nos deslocamos e chegando no local não encontramos mais as crianças. E percebemos que essa galeria tinha o curso final no córrego abaixo, o córrego Figueiró. Nos deslocamos para o local, 300 metros abaixo, e no córrego já demos início às buscas pelas crianças. A busca foi rápida, que de imediato encontramos as duas crianças praticamente abraçadas na ribanceira próxima à saída da canaleta. E elas não foram arrastadas, por sorte, porque um tronco as segurou. Após as intensas buscas, as crianças foram localizadas pelos militares. O estado de saúde delas era considerado crítico. Retiramos as crianças e de imediato começamos os procedimentos de ressuscitação. Mas já estavam apresentando um quadro muito grave de hipotermia, cianose, apresentavam midriase, traumatismo cranioencefálico. Fizemos os primeiros procedimentos e nos deslocamos para o hospital de imediato. Os dois irmãos de 5 e 10 anos foram trazidos aqui, para Santa Casa de Misericórdia, pelo corpo de bombeiros, com hipotermia, traumatismo craniano e sem sinais vitais. Toda a equipe médica foi mobilizada. E durante 90 minutos, os médicos tentaram reanimar os dois irmãos. Após estabilizados, eles foram transferidos para o Hospital de Clínicas da UFTM, em Uberaba. Pouco tempo depois, Vitor Micael, de 10 anos, ao chegar no hospital, não resistiu. Cerca de três horas depois de dar entrada no hospital, Vitor Micael acabou morrendo. Segundo os parentes, as crianças não estavam brincando no momento do acidente. Eles simplesmente atravessaram a avenida com a intenção de chegar a um bar. Nesse momento, Davi Lucas deixou um brinquedo cair na água. Ao tentar recuperá-lo, ele perdeu o equilíbrio e foi arrastado pela correnteza. Vitor Micael tentou salvar o irmão, mas também foi arrastado. Para a família, as enxurradas na avenida representam um grande perigo para a população. Nesse vídeo publicado nas redes sociais de uma das tias dos meninos, é possível ver a força da água em períodos de chuva. Na boca do bueiro, não havia grade de proteção, importante ferramenta para impedir a passagem de resíduos e garantir a segurança da população. De acordo com informações com testemunhas, as crianças estavam brincando nessa canaleta 300 metros acima da entrada do bueiro, quando veio o fluxo de água e as carregou. Então, as arrastou por 300 metros e, após a entrada da canaleta, foram arrastados por mais 300 metros pela tubulação até o correio abaixo. Então, lá não é um local para brincadeira de criança. Também a entrada da galeria, não havia uma grade de proteção. Fizemos avaliação e percebemos que até um adulto de médio porte poderia ser sugado pela tubulação. Vitor foi velado e sepultado na manhã de hoje em Sacramento. Já o estado de saúde de Davi é estável. Ele permanece internado no pronto-socorro da criança no Hospital das Clínicas da UFTM de Uberaba.